Oi, gente, tranquilo? Sejam todos bem-vindos ao meu canal, sou Ana Paula Rocha, se está aqui de passagem já deixa o seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho. Bom, vamos ver aqui de vídeo de comprinhas? Bora lá, eu vou compartilhar aqui uns produtinhos que eu estou super amando usar. Bom, nas minhas comprinhas aqui, recente, produtinho aqui da Dove, é o Care On Day 2. Gente, gostei dessa proposta aqui, é um produtinho, é um creme de pentear, né, que nutre, modela, mas ele foi desenvolvido para o dia seguinte, para aquele dia que você não vai lavar o cabelo, não está nos seus planos de lavar o cabelo e você tem que estar apresentável, né, no seu compromisso. Ótimo isso aqui, ele é um creminho de pentear, vem com essa tampinha assim, excelente, ele promete o que? Nutre e modela. Uso ele do comprimento às pontas? Poxa vida, show de bola isso aqui, hein? Comprei também da mesma linha, o... da mesma linha, só que esse aqui promete o que? Reidrata e redefine, só que numa versão mais líquida, né, parece um body mist, uma brumazinha, também é para a mesma proposta, para aqueles dias que lavar o cabelo não está nos seus planos, mas ter um cabelo lindo e com movimento, sim, né, refresca, remodela instantaneamente os cabelos no day after, no dia seguinte, perfeito para aplicar a seco, perfeito isso aqui para aplicar a seco. Você condiciona os seus fios, ele... reidrata e redefine, né, o anterior ali, nutre e modela. Excelente esse produtinho. Para meio e pontas dos cabelos, eu passo este. E na raiz, gente, eu passo esse aqui. É shampoo a seco, sim. É claro que o ideal é a gente lavar o cabelo, mas a proposta aqui é aquele dia, uma alternativa para aquele dia que você tem que estar apresentado, seu compromisso e tal, e toma aqui shampoo a seco. Gente, isso aqui, ele é um renovador instantâneo. Ele tira a oleosidade, ó, reduz instantaneamente a oleosidade do cabelo, mantendo com brilho e movimento. Realmente, ele faz isso, tá? Eu borrifo isso aqui na raiz e uso esse aqui do comprimento às pontas. Excelente, dá uma condiciona aos fios, você penteia, fica ótimo. Show de bola! Outro produtinho também, gente, foi esse aqui. Nossa, adorei essa mousse. Eu já conheço a Charmin, já uso o produtinho da Charmin. Mas essezinho aqui, dessa embalagem pink, é a primeira vez que eu comprei. Essa aqui é uma mousse desembaraçante, reduz o volume, o frizz e forma um filme gloss. Realmente, gente, isso aqui faz uma película no seu cabelo muito interessante. Ótimo, assim, pra uso de secador e prancha? Ótimo, ótimo. Mas eu confesso que gostei ainda mais do creme gloss, tá? O creme gloss não pesa, não oleoso, tá? É defrisante, reduz o volume e o frizz. Ótimo pra secador e prancha também. Eu não sou de usar a pranchinha em si. Mas quando eu tava testando esse produtinho, eu até utilizei pra ver como ele se comporta, né? Pra ver o desempenho dele. Nossa, eu amei, gente. Achei excelente isso aqui. Ele forma um filme mesmo. Ele sela bem as cutículas do cabelo. Amei isso aqui, esse produtinho. Produtinho ótimo, coringa. Também adquiri esse aqui na embalagem pequena, pra fazer um teste, né? Mas eu vou voltar pra pegar o grande. Eu amei isso aqui. Esse aqui é o spray gloss extra brilho, liso instantâneo, filme gloss. Também para secador, prancha. Esse aqui, ó. Não sou de usar a prancha sempre. Usei com esse produtinho aqui pra ver o desempenho. Mas esse aqui, ó. Secou o cabelo. Espirrou isso aqui do meio pra ponta. Passou o pente. Isso puxa um brilho maravilhoso. Nossa, o cabelo fica uma coisa... Fica flexível. Fica com aspecto de hidratado. Sabe? Parece que ele bebeu. Então, gente. Próximo produtinho aqui das minhas comprinhas. Foi essa mousse modeladora. Que já é um produtinho velho conhecido meu da Charmin. Tá? Foi só uma reposição. Só que esse aqui, ele modela, fixa, modela. Só que ele, ao mesmo tempo que ele faz isso, ele trata, né? Porque ele é um revitalizante. Ele tem provitamina B5, silicone, proteína da seda. Amo, amo. Gosto muito desse produtinho, tá? Então, veio ele nas minhas comprinhas. Outro que é novo. Que eu nunca tinha utilizado. Nem conheço essa marca aqui. É o quê? Angels Fixing. Shampoo a seco para cabelos loiros. Fácil de aplicar. Cabelo limpo entre as lavagens. Super curtinho desse tipo de produto, né? Porque é pra aquela ocasião. Tipo essa linha aqui da Dove, né? Que não tá nos seus planos lavar o cabelo e tal. Fica gripada. E tem que tá aí com o seu visual aí apresentável. Esse aqui é para cabelos loiros. Tem para cabelo castanho, negros, vermelho. Eu não sei, gente. Se ele adiciona muita cor, tá? Não ficou perceptível. Pelo menos que eu notasse. Tô até olhando aqui no borrifador. Eu não sei. Não consegui ter essa percepção. Pelo menos pra essa tonalidade de loiros, tá? Não sei os outros. Gostei bastante. O produtinho vem bastante aqui, ó. Vem 150 ml. Então, veio isso nas minhas comprinhas. Outra coisa que veio que não pode faltar na minha vida. Isso aqui é vida, gente. Talco Johnson Johnson Baby. Sério. Isso aqui é... Pense num pó translúcido perfeito pra sua vida. É isso aqui. Não troco. Uso ele como pó translúcido. Ou uso em outras situações também. Como nas axilas. Enfim. É um coringa na vida. Isso aqui, gente. Não pode faltar na minha vida. É esse tal que é Johnson Johnson. Eu lembro que na época... Na minha época, infanto juvenil. De uma criança alérgica. Com bronquite e tal. Os únicos produtos que estavam liberados pra mim eram Johnson Johnson. E esse aqui me acompanha até hoje, né? Outro produtinho que veio aqui nas minhas comprinhas é esse creminho aqui. O creme Nive. É esse aqui também. É o melhor prime do mundo pra você usar na maquiagem. Esse aqui. Melhor prime. Tá lacradinho porque o outro que tá acabando tá no banheiro. Né? E veio esse lindo aqui nas minhas comprinhas. Eu, inclusive, vi um desse, gente. Não sei se foi na Pacheco. Quem souber me fala que aqui a gramatura era maior. Era 120, algo assim. E aqui na latinha, na tampa, tinha dois coraçõezinhos brancos. Eu voltei lá pra ver se encontrava e não achei. Infelizmente, eu adoraria achar um maior. Porque eu realmente uso muito esse produto. Eu uso pra dormir. Porque a indicação de uma dermatologista minha, ela disse que é pele madura. A gente já tem que dormir com um... É bom dormir com um creme bem gordurosinho. Bem oleosinho na área dos olhos. Que é uma área agredida. É uma área que vai muito... Vai rímel. Produtos difíceis de soltar. É... Vai delineador. Por mais que você use um bom demaquilante, sempre fica resíduos. E quando você dorme com um creminho desse, né? No dia seguinte, você lava o rosto, sai tudinho. Queria, inclusive, encontrar um... É um desse aqui, ó. Esse aqui não é de comprinha, não, tá? Esse aqui já tá vazio. Não vende no Brasil. Tá até sendo usado como porta biju, ó. Não vende no Brasil, assim. Podia ter, hein? Mas não acho que não é adequado. Só vende nessa gramatura aqui. Lá, no caso, vem ML, ó. Não vem graminha, não. Vem ML. Só vende, assim, desse tamanhão em países mais frios, né? Aqui não vende. Tem que se contentar com esse. Mas tem esse de 120 gramas que eu vi. Quem souber, me fala aí nos comentários. Outro produtinho que vem nas minhas comprinhas é essa base aqui, que eu tô amando. Já é uma reposição, tá? Isso aqui, gente, foi um achado da Ruby Rose. A Natural Look, a cor ideal pra mim, a número 4, nude. Eu amei, porque ela não craquela. Ela não é mate. Aquela mate lá que todo mundo usa, aquela lá pra mim não rola. Aquela lá pra mim não é legal. Por mais que use um prime bem oleoso por baixo, não curto aquela base. Ela tem alguma coisa sintética que não curti. Até dá pra usar com esse aqui, com Lágrimas de Unicórnio. No inverno eu tô usando. No calor não dá pra usar. Esse aqui até voltei a usar agora. Mas não tava mais usando não. Não tá nas comprinhas. Voltando aqui. Base aqui. Reposição. A número 4 e comprei também a número 2 pra fazer misturinha, pra fazer uma iluminação. Só que usar a número 2 sozinha no meu rosto não rola, porque ele é um pouco amarelada. Esse tom aqui é um pouco amarelada. Dá pra misturar com essa. Agora, o tom perfeito pra mim é essa. Porque bases com tom amarelado não fica bem pra mim. Somente as que tem tom rosado. Vai ficar ótimo misturando. Agora, o último produtinho que veio nas minhas comprinhas é esse iluminador aqui. Como se a pessoa não tivesse iluminador, né? Só duas necessaires cheias ali na gaveta. Mas, enfim. Eu não resisti a esse em formato de rosa. Inclusive, ele tem cheirinho de rosas. Interessante, né, gente? Tinha um champanhe, um rosado e esse branco. Nossa, na pausa. Pegou logo esse branco. Que horror. Mas o rosa, eu fui fazer um swatch, ficou branco. Já esse aqui, ó. Eu fui fazer um swatch, ele ficou rosado, meio furta-cor. Eu não sei se vai... Se a minha iluminação aqui permite enxergar esse rosado. Mas, enfim. Eu amei. Ficou super show. Tô usando direto. Acho que no meu dedo aqui deu pra ver que fica rosado. Fica show usar assim no topo das maçãs do rosto. Ou fazer algum detalhe iluminando o olhar, né? Na maquiagem, dos olhos. Perfeito isso aqui. Bom, gente. Então, ó. Vídeo de comprinhas. Tá bom? Um grande beijo. Fiquem todos com Deus. E tchau, tchau. E tchau, tchau.